Estamos no segundo bloco com o Dr. Rafael Tibirissal, nosso urologista do dia e falando da saúde do homem. Doutor, a prevenção é feita, o senhor recomenda, a Associação Brasileira, com qual idade para a prevenção do câncer de próstata ou também para fazer os exames de rotina? Muito bem. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza acima dos 45 anos de idade e quem tem histórico familiar acima dos 40 anos de idade e pacientes da raça negra. Tem uma maior incidência do câncer de próstata. Doutor, hoje o que marca muito o homem e tem um preconceito é a falta do libido, a ejaculação precoce ou até aquela falta de ereção. Isso daí, nesses exames de rotina, a gente consegue dosar os hormônios? Para isso daí não aconteceu? A gente consegue ter um tratamento ou até uma qualidade ou até uma cura para isso daí? Claro, Rodrigo. Durante a consulta do preventivo da próstata, da rotina que a gente faz na saúde do homem, a gente também pergunta da sexualidade, como está os sintomas do hipogonadismo. O que é o hipogonadismo? Às vezes o paciente produz menos testosterona. Pode ter irritabilidade, olha as esposas aí, irritabilidade, cansaço no final do dia, sensação de peso nas pernas, libido diminuído. E isso a gente faz todos os exames durante a rotina. Outra queixa muito comum que os pacientes ficam, às vezes, retardam muito o tratamento durante um ano, dois anos, que ele sempre acha que é só ele que tem, é a ejaculação precoce, que é muito comum no nosso meio. E aí, acho que a gente não precisa ter esse preconceito de falar disso principalmente com o doutor especialista, né, doutor? Que é o urologista. Então, gente, vocês que estão vindo a esse programa hoje, é muito importante passar com o especialista. Ele vai saber o que está acontecendo e vai ajudar a ter essa qualidade de vida com as nossas esposas, né, com as pessoas que vivem ao lado de vocês. Doutor, uma coisa que eu vejo muito na internet, na televisão, são aquelas fórmulas milagrosas para essas coisas que a gente estava comentando aqui. Fala um pouquinho disso daí, porque eles, né, eles prometem muita coisa que eu acho que não acontece. É, infelizmente, quando você mexe na parte de sexualidade do homem, a internet oferece muita coisa de péssima qualidade. Ou seja, você está com problema de ejaculação precoce, procura o urologista, tem tratamento, o tratamento é simples. A melhora da relação do casal é impressionante, tem umas formas mirabolantes da internet, gel, remédios naturais. Isso não resolve, só vai gastar o dinheiro. E a parte hormonal, procure um profissional, procure um urologista, porque é extremamente importante. A gente tem que afastar algumas doenças. Existem as contraindicações e mesmo as indicações. Hoje em dia estão se usando testosterona de forma errada, numa superdosagem. Isso pode causar infertilidade e hipogonadismo no futuro. Aí acaba a produção da testosterona. Da testosterona e do espermatozoide. Aí é difícil recuperar de novo, viu gente? Então assim, tem que ter acompanhamento. Isso daí não pode ser aquela boca a boca de uma academia, de uma internet, da televisão. Hoje o urologista hoje se atualiza todo o tempo. Sabe o que está falando para vocês, gente. Doutor, cálculo renal. Falam que na época do verão acontece mais isso daí. E é uma parte do teu segmento. Por que acontece mais no verão um cálculo renal, doutor? A gente vive no lugar do cálculo renal. A gente tem clima tropical, muito calor. Os pacientes acabam bebendo pouco líquido, urinam menos. Mas também tem a parte genética, a parte alimentar, excesso de proteína, excesso de sal. Então a nossa incidência de cálculo é muito grande aqui na nossa cidade, na nossa região, no Brasil em todo. Mas principalmente aqui na nossa região. Então não é só beber água. Existe a parte genética. Às vezes o pai teve, o irmão teve, a mãe teve. Então é muito importante. Teve uma cólica, teve uma dor, teve uma infecção. Investigue. Geralmente o paciente não tem uma infecção urinária à toa. Ele não tem uma cólica renal à toa. Tem uma causa por trás disso e tem tratamento. Inclusive o cálculo renal, além de ter o tratamento cirúrgico, que hoje em dia praticamente a gente não faz mais corte no paciente. É tudo pelos orifícios naturais ou no máximo uma incisão de dois centímetros. Existem os tratamentos medicamentosos. Existe tratamento para evitar a formação do cálculo. E isso, diagnosticando precocemente, a gente não entra nessas, vamos falar, microcirurgias aí, né, doutor? O pós-operatório, com o avanço dessa medicina, do tratamento que não tem essas incisões que o senhor falou para nós, o pós-operatório fica mais tranquilo para o paciente que está ouvindo nós? Sem dúvida. Hoje, praticamente, quase todos os casos de cirurgia de cálculo, o paciente opera de manhã e vai embora à noite. Ou se operar à noite, no final da tarde, vai embora no outro dia cedo. Fantástico essa conversa. Doutor Rafael, muito obrigado hoje por ter brilhantado o nosso programa e gostaria que o senhor deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. A minha dica é para você, esposa, você, filha, você, filho, você, irmão, você, tio, você, sobrinho. Converse com seus pais, com seu vizinho, com seu avô, com seu tio. Leve, peça que faça uma consulta com o urologista. Nós temos aqui na rede pública, nós temos na rede privada ótimos urologistas. Hoje, Três Lagoas, nós fazemos todo tipo de cirurgia. Cirurgia por videolaparoscopia, cirurgia aberta, até cirurgia robótica, se o paciente quiser. Nós levamos ele para São Paulo e operamos por robô. Então, leve o seu end, o seu amado homem da casa, o vizinho, enfim. Leve ele uma vez por ano ao urologista. Doutor Rafael, muito obrigado por ter brilhantado novamente esse programa. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço e até o próximo programa, gente. Música 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 Música